Você vê esse buraquinho da bochecha, Zanfa. E você chega, ó, chega pro Fabio e diz, Fábio, eu quero conhecer o salão. O salão tá bem interditado, mas ele abre o salão pra você. Faz tempo que eu não acabei de ninguém, Zanfa, mas ele leva você lá. Caralho, olha aí, tá vendo? Por isso, você tá vendo, Jim? Por isso que eu não posso ir pra você aí, ó. Pode, você... Porque se eu, olha lá, eu tô aqui, teoricamente, que tô na bad, tô na ruim, coisa, e a única coisa que vocês estão me sentindo, mano, é acumer o Fabio, é acumer o Fabio. Acumer o Fabio é o primeiro passo, depois que você acumer o Fabio, você fala que merda que eu fiz, você vai trocar o foda-se na vida. Adeus, amigo, pra falar assim, porra, mano. Mas você queria que a gente falasse o quê? Encoste a sua cabeça no bambu e chora? Jorana, tá oferecendo duas putas e um gamparo e porra. Porra, meu irmão, consegui o contato da Shakira pra você. Não, porra, de Shakira. Shakira é presidiária, meu irmão, é fugitiva, a Espanha quer prender. E outra, Zé, você tem que pegar uma mulher, uma mulher magrinha, marromeno bonita, marromeno feia, que falte dois dentes na boca, que ela vai girar na caceta, ela vai fazer você ver outro planeta, porra. Mulher boa pra meter, mulher feia, porra. Mulher da bagulha. Cara, eles prenderam a Shakira mesmo? Sei lá, porra, de porra, de Shakira. É cada papo mais maluco o outro, velho. Vai tomar, mas a Shakira morreu agora. O caminho mais rápido pra isso. É, não, eles vão dormir junto, Joel. Final de semana, Joel. Pelo amor de Deus, os caras vão dormir junto. Vamos passar o final de semana de regalias. Você não falou pra arrumar a mulher de bagunça? O Ministério Público Espanhol pede oito anos de prisão pra Shakira, tá vendo? Mulher da bagunça. Não, mas ela é bagunça com dinheiro, ela é diferente. Você não tem cacife, não, Zé. Nem pra ir lá, você tem cacife. É, você tem que dublear mais. A sua Shakira tá na tela aí, meu amigo. Se não tá com dinheiro pra passar o final de semana em Maceió, porque quer comer Shakira. Pois é, pô. Sua Shakira tá na tela aí, rapaz. Parece o Funko. Essa porra, tá. A minha foda, velho. A sua Shakira possível é isso aí, ó. Vou chegar no ouvido do fado. Vou mandar essa aí. Vou chegar no ouvido do fado. Mandar um. Acala, acala. Imaginando as coisas, né? A Shakira do fado.